Sejam todos muito bem-vindos para a aula de excesso de confiança, armadilha da confirmação e ilusão de controle. É uma aula bem legal, a gente já teve aula de finanças comportamentais, onde a gente vê que as finanças comportamentais estudam essas regras internas que estão entranhadas em cada um de nós, que nos fazem tomar, nos motivam a tomar determinadas decisões. E entre essas regras, nós temos, por exemplo, esses gatilhos mentais, que também nos auxiliam numa tomada de decisão, são um atalho para uma tomada de decisão e muitas das vezes nos fazem cometer falhas, cometer erros. E a gente vai aprender quais são esses gatilhos mentais agora, um por um. Primeiro, o excesso de confiança. Olha aí o Johnny Bravo, ó, chique, chique. Não é todo mundo que conhece o Johnny Bravo, eu sei, vocês são jovens, eu que já sou, já estou nascendo de cabelo branco por aqui. Eu assistia e eu gostava demais do Johnny Bravo, o Johnny Bravo é extremamente confiante. Bem, esse viés cognitivo, ele vai fazer a pessoa supervalorizar a sua capacidade, achando que entende tudo sobre absolutamente tudo, que nunca erra, nunca falha. Então, nesse viés, a gente vai ver coisas como, eu nunca erro, os meus julgamentos são infalíveis. Outra coisa que a gente vai ver é, eu sei o que vai acontecer com as ações. Eu vou vender e comprar bastante. A pessoa acha que sabe tudo o que vai acontecer com determinada ação, que está prevendo praticamente o futuro. Então, ela sabe que ela tem que vender essa, comprar aquela, vender aquela outra e fazer essa outra movimentação. E começa a fazer movimentações em excesso, por achar que já sabe tudo o que vai acontecer. Outra coisa que a gente vê, ah, uma capacidade superestimada de antecipar o futuro. Exatamente isso que eu estava falando, eu sei tudo o que vai acontecer, a ação X vai cair, a Y vai subir, então eu vou vender essa, eu vou comprar aquela. Então, acaba fazendo movimentações em excesso em sua carteira. Ou, eu sou muito melhor do que a média, eu sou muito melhor do que o mercado. O excesso de confiança, justamente, pode nos levar a cometer erros, por acreditar muito além do que deveria na nossa capacidade de prever ou de conhecer o mercado. Então, um ponto que a sua prova vai sempre trazer e que você vai saber que está falando de excesso de confiança, é isso aqui, muitas movimentações na carteira, elevados custos de corretagem. Por quê? Porque a pessoa acredita que sabe tanto do mercado que começa, ó, a pessoa olha lá e diz, ah, a ação X vai cair. Então, vou pegar e vou vender logo a minha ação X. A Y vai subir, vou comprar mais da ação Y. A ação A vai cair, a outra vai subir, a outra vai se manter estavela, começa a fazer movimentações demais. Com essas movimentações, muitas vezes a pessoa tem um ganho elevado, porque acertou bastante, mas ele paga muita taxa de corretagem. Então, a rentabilidade real acaba sendo consumida pelas taxas de corretagem. Você vai ver isso nos enunciados e você vai lembrar que é excesso de confiança. Vamos seguir. Armadilha da confirmação. Olha como o nome diz. Armadilha da confirmação. Isso a gente consegue ver basicamente quando alguém busca apenas informações que confirmem aquilo que ela já acredita. E, ó, tapa os ouvidos, fecha os olhos para qualquer outra informação que seja contrária àquilo que ela já tem firmado e pronto. Então, na armadilha da confirmação, a pessoa foca, busca informações para confirmar o que julga certo. Ela não está buscando informações para ter a decisão correta. Ela está buscando informações para confirmar o que ela já acha que é certo e pronto. considera todas as informações positivas sobre aquilo que ela considera certo e desconsidera todas as informações negativas sobre aquilo que ela considera certo. Ah, isso é certo para mim? Então, você pode falar o que for. Estou nem ouvindo. Estou nem aí. Está, a pessoa está buscando confirmação só para aquilo que ela acredita que está certo. Armadilha da confirmação. Ou então, descarta informações que conflitam com a sua opinião já formada. É assim, ó. Pô, essa informação aqui está muito bem estruturada. É um argumento muito bom. E isso conflita com o que eu acredito. O que eu vou fazer? Eu não tenho contra-argumento. Ó, vou deixar de lado. Vou seguir em outro rumo. Deixa de lado essa informação aqui. Eu vou seguir. Continua acreditando no que eu já acreditava. Vou desconsiderar essa informação nova que chegou. Armadilha da confirmação. Você sempre vai ver desse tipo. Ah, a pessoa busca confirmar as suas informações. Busca confirmação, afirmação sobre os seus conhecimentos. Esse tipo de coisa. Você sempre vai ver em conceitos de armadilha da confirmação nos enunciados das questões. Vamos seguir. Próximo. Ilusão de controle. Olha só. Tem o rei na barriga. Tem a rainha na barriga. Por quê? Porque a pessoa imagina que ela pode controlar ou influenciar os eventos futuros. É assim, ó. A ilusão de controle acontece porque uma pessoa, por exemplo, acha que vai controlar tudo que está ao seu redor. Ela acha que ela vai influenciar tudo, vai controlar absolutamente todas as demais pessoas e que todos vão acabar vindo no caminho que ela tomou. Por exemplo, ah, eu influencio a internet, eu influencio as ações. Eu vou comprar amanhã Prio, PetroRio. E aí eu sei que o mercado vai vir atrás, porque eu já estou sabendo dessa informação e o mercado vai vir atrás achando que eu estou influenciando todas as demais correntes, todas as demais pessoas que compraram PetroRio naquele dia. Então, ela também vai achar que tem uma capacidade maior do que a do mercado, de modo geral. Quando eu vendo as minhas posições, todo o mercado vende também. Como a gente falou, ela acha que está influenciando os demais, que tomou uma decisão e todo mundo está vindo atrás da sua decisão. Quando na verdade não. É só a estatística do mercado. Algumas pessoas têm que vender aquela determinada ação, outras têm que comprar, vão comprar, outras vão vender e pronto. Eu acerto todas as minhas previsões futuras. É uma pessoa que de fato tem o rei na barriga, ela acha que ela controla o mercado com as suas posições, com as suas tomadas de decisões. Então, vamos para a questão. Segundo as finanças comportamentais. Qual viés cognitivo é evidente quando alguém busca informações para validar as suas crenças e despreza toda e qualquer outra informação que seja contrária ao que a pessoa acredita? Bem, a pessoa só vai do ouvido as informações que confirmem a sua crença. Ela está buscando uma afirmação. Isso é excesso de confiança? Não. Isso é ilusão de controle? Ela acha que controla o mercado? Não. Isso é uma armadilha da confirmação. Letra C é a resposta. É aversão à perda? Não, não é aversão à perda. Aversão à perda é quando a pessoa tem tanto medo de executar uma perda que acaba ali abraçado com ações perdedoras e se desfaz rapidamente de ativos vencedores. Letra C será você. E aí, pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Manda uma mensagem para mim, eu vou ter o maior prazer em lhe auxiliar, em tirar qualquer dúvida. E quando vier a certificação, manda uma mensagem. Aí, então, eu passei. Eu passei. Estou certificado. Nós vamos comemorar juntos. Porque é um caminho longo, é um caminho árduo, mas de certeza ele é recompensador. Você verá isso. Então, continue. Continue. Não desista. A consistência, a constância faz maravilhas. E essa certificação vai vir. Tenha certeza. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.